VOTE 15, VOTE MÊS, CALCAIA A gente cuida de você Uma cidade pertence a seu povo Se a maioria está reclamando, a cidade está doente Calcaia precisa cuidar da sua saúde em todos os sentidos No meu governo, eu vou enfrentar todos esses desafios de frente Com a disposição e a força que o seu apoio vai me dar Calcaia não pode se calar e muito menos aceitar Esse descaso com a sua população Porque o destino de Calcaia é ser feliz E esse direito ninguém vai tirar de nós Conto com você Porque quem sabe faz, e faz com emoção Eu vou ser feliz de novo, com Inês no coração Calcaia é muito mais forte, é isso que a gente quer Vamos ter de volta a força, a força dessa mulher Inês, sentimos sua falta, nós queremos Inês VOTE 15, VOTE MÊS, CALCAIA, a gente cuida de você